Bom, galera, agora, gente, a parte até de EPI, né? No caso, é um EPI. Isso aqui é um lazer. Você sabe que essa aqui esquenta? Ela esquenta? Essa esquenta. Oxi. Ah, tem um botãozinho aqui, ó. É. E essa aqui, ela refrigera. Caraca. E a bateria também. Toda a bateria. Não, mas dessa aqui eu vou dar um jeito de pegar uma dessa, bicho. No frio, hein? Dormir com ela na cama. Não precisa mais nem de... Hoje você tem diversos trabalhos, né? Que legal, bicho. É bom isso, porque se você tá muito frio e você aquece, você tem ânimo de trabalhar. Caraca, meu. Se você tá num local muito quente, aí você faz uma refrigeração interna. Eu vou falar pra tu aqui. Eu vou falar pra tu aqui. É uma coisa que eu vi pela primeira vez. E eu acho que o pessoal vai gostar. Merece o selo, essa bicha aqui? Essa merece o selo. Essa merece o selo. Essa merece o selo. Não, essa aqui eu vou botar o selo de achado, gente. Não vai ter jeito, não, ó. Selão de achado na tela aí, porque eu vou falar pra vocês. Nunca tinha visto, é sério. Muito top. A bateria vai aqui do lado. Isso, ela vai aqui nessa caixinha aqui, ó. Olha só, meu. Aqui tem o receptor dela. Gente. Meu Deus do céu, bicho. Essa aí tem utilizações de horas. Deixa eu ver se ela tá carregada pra demorar. Olha lá. Tá carregada. Tá carregada. Já tá esquentando, ó. Tá ligada. Tá ligada. Ela demora de um a dois minutos pra... Pra chegar na temperatura... Pra ficar e você sentir o calor. É uma temperatura ambiente. No caso, não tem controle de... Ela vai te permanecer ali seus 23 graus. Ah, não. Legal. Essas aqui é comum, né? Pra... Elas são refrigeradas, né? Refrigeradas também. É o mesmo sistema. A bateria também. Meu Deus do céu. Pra você ter uma refrigeração assim, né? Pra te trazer e na partida das... Tem um ar-condicionado na bicha. Olha aí. Meu Deus do céu. Meu, que legal, gente. Não, é um ar-condicionado na... Não, é um ar-condicionado na... Meu, que legal. Não, top demais. Tem vários modelos, tá? Tem vários. Se você pesquisar os modelos que nós temos, tem mais de oito modelos. Não, essa aqui eu gostei demais. Principalmente, às vezes, pra você andar de moto, sei lá, naquele frio gelado. É, e aqui, ó. Essa daqui, ó. Aquela esquenta também sempre tira a manga, ó. Se caso tiver muito calor, azul... Não, muito top. Essas aqui valeu o selo. Vocês deixam aí nos comentários pra ver se valeu mesmo. Eu acho que valeu. Muito top as máquinas. Enfim, é muita coisa. Isso aqui é o quê? Lanterna. Isso aqui é uma... Pra iluminar ambientes, né? Hum, que legal. Então, ela faz uma iluminação aqui, ó. Pra você trabalhar. Tem vários LEDs, né? Aí tem os marteletinhos, ó. Esses aqui o Cabaté já usou, ó. Já. É, porque aqui tem o... A gente vai mostrar pra vocês o... A parte de treinamento, né? Que usa tudo, né? Aí tem lixadeira, tem as remunilhadeiras. Gente. Tem perfuradores, né? Que chique. Do modo geral... Olha esse perfurador aqui, que legal. Esse... Isso é uma furadeira... Bruta. Bruta. É. Esse... O mandril é maquita? É maquita, cinco oitavos. Dá pra ver aqui que eu gosto de ver a marca do mandril. Eu quero ver a marca do mandril maquita que eu nunca vi. Vamos ver. Cuidado essa broca. Aqui, ó. Olha só, gente. Maquita, meu. Que chique. Ela é bem bruta. Tem essa versão também, passarote. Pra perfuração de solo. Hum. Essa aí, no caso... Esse daqui é pra perfuração de metal e madeira. Metal e madeira. É legal pra quem tá trabalhando em telhado, né? Telhado. Pela... A estrutura dela, ó. Fazendo aqueles puxadinhos. Os puxadinhos. Estruturas maiores, né? Madeiramento do grupo. Tudo a bateria, gente. Não precisa levar... É... A extensão lá pro telhado. Ô, cadê? Tá faltando. Não, né? É. Não precisa. Não tem o tamanho. Não tem o tamanho da extensão. Essa lixagora aqui, ela é muito famosa também pro pessoal do drywall. Drywall. Então tem aqui. Ela faz lixamentos nas paredes. Muito chique. Olha, pra todo lugar tem máquina. Olha só essa serra. Essa serra é fantástica. Essa... Essa daqui é bem grandona, né? E ela parece um... Doze polegadas. Ela parece uma astronave, meu. Ela vira de tudo quanto é lado aí, né? Vira. Não, viu? Dá pra ver, ó. Ela vira aqui o grau. Isso. Aí aqui, você pode até... Deixa eu só soltar o lixo. Porque... Nós faz na tora assim, né? Não tem... É, na tora. Aqui, ó. O movimento do cara é aqui na frente. Aham. Se você envolver outros modelos... Você tem que dar a volta. Aqui, atrás, ele vai... A parte do telescópico, ele avança pra trás. Aí o cara perde espaço atrás. Entendi. Esse daqui, o avanço é pra frente, ó. Olha só, que legal. Olha que chique, gente. Então você economiza a partir da... Na casa do cliente... Ou na oficina, né? Uhum. Você estará lá bem próximo à parede. Ó, ela gira aqui. Gira essa mesa. Ó lá. Ela cai pra cá. E também pro outro lado, quando você assina, é pra cá, ó. E fora, essa angulação aqui também que dá... Isso. A gente fala que é ângulo, que é aqui embaixo, né? Ó, tem esse ângulo aqui também. Você tem esse ângulo aqui. Espera aí, deixa eu soltar isso. Meu, o acabamento é impecável, gente. Aqui você tem o ângulo. E você tem o chanfro, né? Uhum. Que é essa parte aqui. Muito lindo. E você só lida com um quarto de volta. Muito. Então é bem prático ela, né? Muito top, meu. Aí você aí, a gente descobre, ó. Tá endurecendo. Ah, entendi. Pra travar. Ah, tá mais rígida, tá vendo? Ó, pronto. Ah, pra não ficar uma velocidade. Aí pra soltar... Isso aqui é o travamento do eixo? Do eixo. Cara, olha, já travou. Já travou. Faz esforço em um. Não tem um perigo de espanar, de torar a bicha, né? Porque geralmente você vai lá em uma bota tanta força... Isso, às vezes é por parafuso. O que demanda mais na parte de desagrado é quando você tem que ficar com a pecinha apertando um monte. Aí aqui você tem a manivela que você aperta o monte, sabe? Então isso agora acabou. Então é vendida. Muito legal. Ela separada desse carrinho. Entendi. Porque esse carrinho tá transporte, né? Ah, entendi. É, ela vai e é uma de bancada. Você bota em qualquer lugar, né? Uhum. Muito chique. E aí tem um lazerzinho. Olha só que lazer. Ó, rapaz. Aqui é chique, gente. Essa merece o selo? Essa... Ó, eu vou falar a verdade. Eu acho que esse vídeo... Um vídeo aqui dentro... Eu acho que nós íamos soltar desse brilho de selo. Ah, é? É. A gente já botou o selo lá na... Nós deixamos até ligado lá, ó. Depois tem que desligar. Então, essa aqui merece o selo. O que vocês acham? Eu vou botar o selo nela, porque minha esposa gostou demais. Aê! É. Eu vou botar o selinho nela aí, ó. Vou botar o selo de achado nela. Ela gostou demais. E só que, assim... Às vezes você bota um selo no negócio e o outro que também é um... Merece. Né? Tem que botar um selo geral aqui, porque é muito top. Só de ser bateria mesmo. Muito chique. Então, esse aqui é um aqui, ele compõe, assim, de algumas peças de acessórios, né? Aham. A parte de aspiração, bem bacana. Eu queria que você me mostrasse isso aqui, que é show de bola. Olha que legal. É campeão na parte de limpeza de carro, na limpeza de lugares difíceis. Ele é legal, sabe por quê? Porque ele assopra, tá vendo? Ele assopra e depois ele aspira. Ah, legal. Ele é 2 em 1. Ele é soprador e aspirador. Exato. E é bem bacana isso, porque ele vem dentro das plataformas que o cliente pode ter. Ou ele é de 18 volts ou ele é de 12 volts. Entendi. Muito legal, né? Os acessórios são uma tensão, né, cara? Os acessórios são fabulosos. Isso aqui, ó, pra raspagem do carpete lá, né? Ele raspa, tira onde tá grudadinho e já... É bem bacana. E já suga. São coisas interessantes. Gabriel, muito top, cara. Mas esse vídeo vai ficar muito longo. Não, esse aqui não. É assim mesmo. É um passeio. Olha aqui, ó. Eu tava passando e vi. Bota da Makita, gente. Olha que chique. Olha que da hora. Qualidade dá pra ver que é... Olha só, tem até um parafuso aqui, ó. Acho que veio lá da... Veio da Feicon, ó. Que chique, gente. Olha que top. Tá procurando mais parafuso? Hã? Tô procurando mais parafuso aí. Parte de níveis também. Deu, muito, muito legal. A galera gosta bastante. Ah, nível. Trenas, né? Aqui as trenas. Aí é de trin... Essas aqui é a bateria comum ou já vem... Essas são as pilhas, né? As pilhas. As pilhas normais. Agora, os níveis que a gente tem agora é tudo a bateria, olha só. Então é do mesmo mix. Quer dizer, o cara ganha rendimento de utilização. É verdade. E um... E economiza dinheiro. Uma dessa aqui serve para uma parafusadeira de 12 volts, né? Para serra circular, para apinador, gampeador. Muito legal isso aqui, gente. Para mais de 80... Será que ela está ligada? Não sei nem ligar. Vamos ver se tem bateria primeiro. Ah, dá para ver aí. Só tem... Aí a gente aperta aqui. Segura. Ah, ela estava travada. Olha, ele tem tipo uma boiazinha lá dentro. Já está no zero. Olha que cheio. É muito top o negócio para trabalhar. Tem umas roupas aí. Tem que pegar outra. Bom, depois nós desenrola aí com outra bateria. Esse aqui é um pinador, né? E bem potente. Esse é bruto. Dá para ver que... Esse pino vai até na parte de concreto. Olha que legal. Chique demais. E o... Olha esse aqui. Esse é a serrinha. A serrinha que eu vou falar para vocês, gente. Aqui para quem tem aqueles taruguinhos, aquelas coisas, ó. Né? Isso. O madeiro. Esse aqui é para ferro também, né? Então, dependendo da lâmina que vai colocar aqui, né? É aqui dentro, né? Esse aqui é um achado, meu. Aí, dependendo da lâmina que você coloca aqui dentro. A serrinha, né? Olha aí. Olha a serrinha, gente. Aqui ela está sem lâmina, né? Você coloca uma lâmina para madeira, uma lâmina para metal, uma lâmina para alumínio. Meu, muito louco. Então, você corta perfilado. Tem aquela outra lá. Bom, sabe o que é o corte da serra fita? É um corte a frio. Hum, entendi. Você não tem faiscamentos, entendeu? Então, não corre perigo. Bem legal. E é crescido do corte. Bem legal isso aí. Aí tem de vários tamanhos também. Vamos dar uma volta aqui, ô... Bora. Gabriel. Essa aqui, gente, já é maior. Olha que legal. Serrinha de fita. Já está com a lâmina aqui, essa. Está quase pegada. Essa é para ferro. Esse? Deixa eu ver. Isso, para aço. Exatamente. Aí tem as menorzinhas aqui. Essa é 12 volts? Meia esquadria. Meia esquadria? Essa aqui é a mais pequenininha de 18 volts. Uma dessa aí, rapaz, acaba dá para fazer tanta coisa. É que assim, é para eu carregar no carro, né? No carro. Meu, muito chique. Fazer trabalho de rodapé. Olha só a bagaceira. Então, esse é o showroom aqui, galera. Tecnologias. Olha o que a gente mostra. Tipos de carregadores rápidos, lentos. Esse é o carregador. E tem carregador que dá para botar um monte de bateria. Quatro de uma vez. Olha só que chique. Aqui são o tipo de bateria que a gente dá no treinamento, né? Ah, entendi. Carregador que é rápido. Tipo de motores que a gente também trabalha muito. Mas aqui tem especialista em motores, né? Legal, né? Ela iniciou assim, né? Um motor, né? Aqui é o sistema de XPT. Para quem não sabe, é um desvio de água, um desvio de líquidos que pode correr dentro da máquina para não queimar. Então, protege mais ainda. Ah, então se ela pegar chuva, vocês têm um... Ixi, a gente coloriu aqui. Está vendo a água? Ela vai para cá. Uma canaleta. Ela sai aqui atrás, ou sai aqui no gatilho. Caraca, que chique. Ela não fica danificando nada do equipamento. Entendi. É claro que a bobina aqui, ela oxida, normal. Mas ela... Pela umidade, né? Pela umidade. Mas ela funciona tranquila. Entendi. Nossa. Essa aí é uma sacada que eu vou falar para você, bicho. Esse aqui é um dispositivo para a gente ver o sistema de controle de torque. Ah, você vai travando ali. Porque às vezes você tem um trabalho leve, você tem um trabalho pesado. E assim que a gente vai trabalhando, ela já vai controlando automaticamente. Entendi. Então, no trabalho pesado, ela vai dar a potência máxima que ela tem. No trabalho leve, ela vai economizar essa bateria. Entendi. E assim a gente consegue trabalhar por mais tempo. Muito chique. Esses aqui é... Tem a parte da miudeza também, né? Os beats, ó. Os beatszinhos comuns. Tá vendo? Maquita tem... Esses beats aqui, ó. É mais legal. Essa aqui que a galera conhece bastante, ó. Isso aqui. Impact Gold, é. Aí colocamos no mercado esse daqui também, ó. Esse aqui é novo no mercado? Esse é novo. Caraca. Esse é o Impact Gold. É esses. Isso. Ele tem uma cor, né? Aqui, um... É um coloridinho no meio, né? Que ele define o tipo do beatsz. Ah, entendi. Então, numa maleta, numa junção de... Vamos, porra. Na oficina, em casa. Você quer saber qual é a cor que você mais usa. Na hora que você vai pegar, você já vai pela cor, né? Não precisa ficar olhando, ó. Aqui, vamos ver aqui. Olha que chique. Então, amarelinho é sempre torque, você tá vendo? Laranja, fenda. Pose Drive. Aqui, Pose Drive. Aqui, Fenda. Que legal, bicho. Gente, é uma infinidade de produto, galera. Uma infinidade. Uma infinidade de produto. Uma quita. Infinidade. Acessórios manuais, né? Manuais. Isso aqui é pra... Pra roçadeira. Pra roçadeira, né? Isso. É tanto vendido assim, com rolo, que a loja vende, ou... E os pedacinhos, né? Separadinho, né? Separado. Vocês fazem... Vai torando, né? Os pedaços. E aí, vai colocando lá a reposição. Legal demais, viu, Gabriel? Aqui é uma coisa que todo mundo já conhece, né? Disco abrasivo. Abrasivo, disco pra... Como eu te falei, é pouca coisa. Mas o interessante é saber onde você vai guardar. Olha só. Ah, rapaz. As caixinhas, pra você guardar as máquinas. Aí tem os carrinhos lá, só que... Isso aqui é legal. Tem que mostrar, olha só. Aí você passa lá na obra e tudo mais, guarda em casa. A mulher não mexe o saco, viu? É, bem organizadinho. Vai ficar organizadinho. Olha só que... Muito chique. Tem vários, vários tamanhos. Isso aqui que é chique, rapaz. E olha. Eita, nós, ó. Isso é um... Eu acredito que todo mundo ficou com o sonho de beber água depois do vídeo da Feipom lá numa garrafinha dessa. Olha que chique, né? Tem uma lá que eu peguei e nem bebi ainda. Tá fechadinha. Tá lá na clara de recordação. Leva essa, bebê, pô. Da hora, galera. Top demais. Bom... Esse foi o nosso showroom. Esse é o showroom. Acho que a gente mostrou tudo, né? É muita... Tem coisas aqui que nem... O pessoal não conhece a... Vem cá, Gabriel. Olha pra isso aqui, ó. Olha pra isso aqui que eu vou mostrar pra galera agora. Esquente.